Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Será que a gente consegue... Aquele level 180 não dá mais não. Não, não tem mais jeito não. É porque o tempo de composição já foi, né? Meu irmão é que deu raiva daqueles dragão deu. Não, dá muito dragão aqui dentro. A caverna que eu falei para você, dá uma olhada aqui. Ah, eu passei nela, eu entrei dentro. É próximo da sua base, né? Ela tem o quê? Três entradas? Três entradas? É. Tem bastante cristal. Vamos descer aqui embaixo. Preciso recuperar a estamina. Pode ir indo aí que eu vou. Pode ir indo aí que eu vou. Cheio de dragão aqui. Pô, beleza. O cara já pode ir matando eles aí. Pode ir matando eles aí. Rapaz, é muito. A vantagem, a vantagem é que o meu dragão ali... De raiva e não toma torpor. De raiva e não toma torpor. De raiva e não toma torpor. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô ali. Eu tô aqui brincando com as crianças. Um vinte. Um cinquenta e cinco. Agora a brincadeira é outra, meu chapa. Um vinte e cinco. Em um tiro, um vinte milhão. Um vinte. Um vinte milhão. Um vinte milhão. De raiva e dois milhão. Um vinte milhão até. Estou bem na entrada Vou matar esse outro dragão Vou limpar tudo aqui Ai já achei o Seja Ele vai seguir eu agora Espera ai, eu vou matar tudo 95 170 170 170 Boa Vamos lá então Espera ai, deixa eu só recuperar a estamina Porque O dragão é o bicho O dragão vai cagar O bicho arrebentou eu Eu vou colocar mais estamina, mais dano aqui Mais dano aqui Vamos dano, cadê o seu? Cadê o seu? Estou do seu lado Então vamos lá Qual, qual, só procurar o ovo agora Só procurar o ovo agora Só procurar, tem uns ai mas Deixa eu mostrar a localização pessoal Não sei se o pessoal sabe onde é que é Mas está aqui ó Pode ir aqui ó Essa é a localização da caverna Entrando naquela cachoeirinha e já era mano E ser feliz Agora pode perambular qualquer coisa Agora pode perambular qualquer coisa E você fala a localização que você está ai dentro Eu estou passando por você Eu já ia atacando Eita violenta Nossa mano Aquele ovo 180 Meu Deus do céu Tem uns 190 por ai Você achou? Não, achei o dragão Matei a mãe da Kree Achei um ovo aqui Vamos ver o level dessa bagaceira Digo que você é A mudo é capaz de ser um nível razoável 95 Achei um ovo de poison aqui Vamos ver Deixa o dragão ali Venha, venha, venha Venha, venha Venha, venha Opa, é forte hein Ô louco Mil e pouco Igual o cara do chope lá da barbearia Tá bonito, mas tá bonito hein Tá bonito Tem um dragão me atacando Tem um dragão me atacando 85 Um de Coisa Como é que chama? Poison Nossa, o lã Arrancando 160 Quer dizer que é forte 85 É 85 Deve ser esse ai Deve ser esse ai Não, matei já Deve ter outro ovo 85 Opa Opa Achei um dragão aqui Opa, achei um ovo também junto com ele Opa, achei um ovo também junto com ele Oh, aqui tem mais ovo do que na ravina lá né Tem bastante ovo 170 Ha, 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 ha Achou? Boa Boa Aí sim Um de Poison Um de Poison De Poison Um de Poison Um de Poison Um de Poison Um de Poison Eita 170 Aí sim Só achando os Só o Zovão Só o Zovão Só o Zovão 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 Ó Achei um aqui em baixo Achei um aqui em baixo Achei um aqui em baixo Deixa eu atrair o o dragão O seu dragão ta arrancando de mar Car Nossa Ué 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 Deixa eu descer, deixa Vem pai Vem Vem Nossa 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 Minha estamina tá caindo lá embaixo Minha estamina tá caindo lá embaixo Dá uma mordida, né? Mordida, né? Isso, vai atrás Pode ficar atrás Esse aqui é 175 Só o ovão Só o zovão É, a mãe dele eu acabei de matar O cara metendo churrasquinho em mim aqui Tem muito dragão aqui, meu Deus do céu Tem muito dragão e muito ovo aqui, né? Bastante Marcielene se... Se falar em português, claro Ela se mijava pra vir pra aqui Ah, mas aqui também O cara tá vindo Tá vindo tranquila Eu só preciso Só preciso Apesar que eu de torpor Eu quero ver se eu acho um de raio É o que eu tô procurando Eu gosto do de raio Vamos lá, filho Vem cá, vem cá, vem cá Boa 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 Fica louco, hein É... Tá falando aqui pro metralho Que nessa caverna aqui Você Tinha um medo lascado de vir aqui Agora você vem sozinho e volta lotada de ovo, né? Já não tô achando mais nenhum ovo, né? Já tô achando mais nenhum ovo, né? Ela era muito... Muito cagona agora Ela era sempre... Chegava rápido Quando ela chegava rápido Aparecia uma pedra na frente dela na entrada E ela batia e caiu dentro da água Pior que de vez em quando buga os negócios, né? Pior que de vez em quando buga os negócios, né? Os negócios, né? A mulher doma a golem sozinha A mulher doma a golem sozinha Nossa, 200 de dano, hein? Não, esse é forte Só tapejara que é meio ruimzinho, né? É, você atraiu ele pra lá? Traiu Traiu Tá Continuar dando cois de matar o reto É só pular com cois Com cois Tem plantinha x aqui, hein? Tem plantinha x aqui, hein? Tem, tem sim Mas do lado da minha base também tem um monte O ovo aqui é 165 Tem uma base de ovo, hein? Eu peguei uns 170 Só que eu quero ver se eu acho 170 de raio É, eu também tô atrás aqui Mas eu acho que não vai achar mais não Acho que não vai achar mais não Ah, eu já achei mais outro ovo Mas nada de errado Você vai entrar depois das três? Ou depois das quatro? Eu não sei É o capaz dele Depois eu vou dar uma entrada aí pra Ajeitar as coisas Pô, esse é forte, hein, Paulinho? Por quê? Ó, pega aí Ó, pega aí Isso é de raio, né? De torpor De torpor? De torpor De torpor Qual level? Qual level? É... Ah, você vai se surpreender, hein? Ah, cara, eu achei que era 185 É 85 Ó, deixa eu ver Ó, peguei... Não, é 185 Ó, peguei os mais altos 175 170 170 170 170 175 E 165 165 165 Cadê o C? Cadê o C? Ó, vou soltar um raio pra você ver, ó Estou girando, né? Eu achei... É, 190 foi o que eu vi aqui, ô, Marceline Você achou o 190? Você achou o 190? Você achou o 190? Não, não Não achei Ah, já vi o C, vamo lá Pode ir Pode ir Vamo achar Qualquer bicho é 190? Não, não, aqui é 150, ô Oxe... Errou... 150 Ah, não é o C não, era um de raio aqui, ó Um de raio aqui, ó Vamo aí, eu vou aí junto com você, cara Tá me atacando Nossa, ele acertou tudo os bagulho Os bagulho Os bagulho Jaca, não sei onde é que você tá Tá me atacando Arrancando quanto o raio dele? 67 67 67 Caraca, velho Caraca, velho Caraca Ah, essa caverna não tem nada não Ele vai matar eu Vai matar eu Cadê, cadê, cadê Deus? Venha, Dragão, venha Só salvou eu, hein Não, leva ele pra lá Que se eu lhe me... 160 Crianças Nossa, ele quase me matou Enche a barriga de comida, hein Caraca, velho Eu vou aí, pá Quase morri, tô naquele mesmo lugar Não, ainda continua Eu tô aqui Deixa eu ver O dragão sentado aqui Onde que eu vi? Caraca, dá uma olhada no grifo Ficou só igual diz a Marcelino Tem só a capa do gato É, vamos lá Tem que seguir, você vai sair logo Dragão espirrando Nossa, o dragão olhar pra mim eu morro Dragão filha da mãe, cara Ah, não é aqui Não me engano muito Ah, tem um dragão ali Vem rápido, vem rápido atrás de mim Ixi, se enroscando Ah, eu já vou sair fora Ixi, saindo Caramba, velho Caramba Não, aqui é tenso Agora você chocando esse dragão mais forte seu aí Aí você pode vir aqui sossegado Oi, dragão Oi, dragão Eu já dou um jeito Caraca, velho Caraca Tá vendo eu aqui? Cadê? Ah, tá Você tá parado, né? No ar, né? Parado, né? No ar, né? É Minha estamina tá no berro Minha estamina tá no berro Minha estamina tá no berro Aqui você já pode... Ó, tá pertinho da base, pode vir Chegamos, chegamos É Caramba, velho O bagulho deixou no talo, no osso, meu, hein? No osso, meu, hein? Dá uma olhada no grifo Rapaz Rapaz Detonou ele, hein? Detonou, mano Oi Oi Ficou só a vareta as asas dele Não tem uma pena Então Mas, bom, galera A gente terminou aí Conseguimos pegar os ovos, né? Que a gente tava atrás Mas Como vocês viram, né? Não foi tão simples Não O Hancock saiu bem, né? O Hancock saiu bem, né? Tava com Dragão, né? Dragão, de boa Cegadinho Eu não sou besta nem nada É, ovo 185, vou chocar já Você jogou aqui também? Qual que é o meu? Você é o 95? Vou colocar aqui pra chocar, aproveitar o C Só que o seu primeiro Os dois é de poison, não dá pra saber Não, tá muito frio, ó Tá muito frio, ó Peraí, vou colocar mais Coloca bem lá Bem mais pro fundo aí Deixa eu ver O que tá faltando pra fazer Palha e pedra Vou fazer mais aqui, ué Muito frio ainda Peraí, vou fazer mais umas duas lareiras aqui O bom é fazer aquele esqueminha lá Com a ar-condicionada, né? Que você fez, né? Com a ar-condicionada, né? Que você fez Eu faço com 23 22 Essa faixa Eu faço com 15 Ela choca todos os ovos Todos os ovos Não, tem que ser com 15 Com 15 pra cima já fica bom Agora se você colocar menos de 15 Ele acusa que tá frio Não choca de jeito nenhum Bom, eu vou lá na base, Hancock Eu vou colocar uma Colocar na geladeira Quer chocar aqui? Aí eu já choco lá Eu faço lá o esqueminha Aí eu já aproveito Até gravo o vídeo fazendo a Fazendo a Negócio lá Negócio lá Ah, beleza Beleza, valeu, hein Vou indo lá na base Obrigado